Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha de um perfume de nicho nacional Tô falando do Malabar, da casa House of Hout Ué, Welson, tá louco? Vai falar de um perfume descontinuado? Aguarde então até o final do vídeo que vocês vão ter uma surpresa Tá curioso? Vem comigo até o final do vídeo então Bom galera, então eu vou começar aqui mostrando a apresentação De como ele veio, tá? Eu não sei no relançamento como ele vai vir, se vai mudar frasco, caixa Então eu vou mostrar como ele chegou pra mim, tá? Nesse frasco aqui, bem bonito, tá? Simples, porém bem acabado Escrito aqui Malabar, House of Hout e o símbolo da casa Um frasco bem robusto, bem pesado, tá? A tampa é de plástico, mas segura super bem a fragrância É uma tampa assim que não é tão forte, mas segura perfeitamente O borrifador Ótimo também, despejo uma quantidade bem bacana De suco E ele veio dentro dessa caixa aqui, ó Escrito House of Hout Malabar, o símbolo da casa E a fragrância fica aqui dentro Estocada aqui dentro Assim, uma apresentação bem bacana, né? Um trabalho mais artesanal Eu vou estar passando as notas da pirâmide olfativa agora pra vocês da fragrância, tá? Nas notas de topo Sálvia, tangerina e bergamota Nas notas de coração Íris, coentro, fava tonka e cardamom E nas notas de fundo Cedro, âmbar, baunilha, musgo de carvalho e couro, né? Uma pirâmide olfativa, assim, que é muito bem trabalhada Essas notas combinam super bem É uma combinação, assim, mais do que perfeita Então, pessoal, essa fragrância, ela abre com um toque cítrico Tá levemente frutado Devido a essas notas de tangerina e bergamota E em questão de segundos, assim, né? De 3, 4, 5 segundos no máximo Eu já consigo sentir um toque mais especiado do cardamom Acompanhado também da nota de coentro Da nota de fava tonka, né? Que dá um aspecto amendoada, baunilhada aqui na fragrância Reforçando esse lado de baunilha que a fragrância tem, na verdade, né? Junto também com uma nota de íris que é surpreendente É uma das estrelas dessa fragrância aqui Essa nota de íris, né? Se sobressai demais na minha pele junto com o couro E com esse toque mais especiado que faz toda a diferença, né? Essas 3 notas acompanham por toda a vida da fragrância Desde quando você borrifa até o final da vida dela E também temos aqui um toque de âmbar Que dá uma esquentada na fragrância, né? Deixa ela mais sensual Muito presente aqui também E pra fechar aí, a gente tem uma base mais amadeirada, né? Eu diria que tem uma amadeirada mais seco Composta aí por cedro e musgo de carvalho Que é bem presente aqui na fragrância também Mas realmente, galera O que rouba a cena na fragrância É essa nota de íris com toque de couro, tá? A nota de couro aqui é bem presente também Bem gostosa Dá um aspecto camurçado na fragrância Deixa elegante E essa nota de íris, galera Me remeteu até o Valentino Home Intense Eu não tô falando que a cópia é um do outro, tá, galera? Muito pelo contrário Esse aqui tem vida própria É um perfume muito bem acabado Assim como o Valentino Home Intense também é Mas me remeteu, tá? Essa nota de íris Porque a qualidade que tá presente aqui dessa nota Tá presente lá também, tá? Ambos têm praticamente aí a mesma qualidade Não é só porque um perfume nacional Que não pode ter a mesma nota, né? Qualidade da mesma nota de um perfume que é importado, tá, galera? Quem tem resistência a essa nota de íris Não precisa se preocupar Por quê? Aqui ele não dá aquele aspecto de maquiagem forte Que tem no Dior Home Intense, tá? Ele traz um aspecto levemente polvoroso, né? Dá uma atalcada na fragrância E eu diria que essa nota aqui traz uma certa cremosidade pra fragrância, tá? É isso mesmo que vocês ouviram Ele não dá o aspecto de maquiagem Mas sim uma leve atalcada com um aspecto mais cremoso É um perfume muito elegante, né? Sofisticado acima de tudo Requentado É considerado também compartilhável, tá? Eu não vejo como um perfume compartilhável, tá? Eu acho que tem uma pegada mais masculina Mas as mulheres que gostaram do cheiro, né? Que tem a fragrância e quer utilizar Fica à vontade, tá? Assim, qual ocasiões vocês podem estar utilizando essa fragrância? Em ocasiões mais formais, né? Que vocês vão estar bem vestidos, né? Com uma vestimenta bem legal, assim Terno e gravata, né? Um casamento Vocês estão indo pra um casamento Ou pra uma formatura de faculdade, né? Ou você pode também estar indo pra faculdade, né? Se você tiver aí com uma calça jeans, né? Uma camisa polo Tá bem mais organizadinha aí Mais bem vestido, né? Mais bem apresentável, eu diria assim Agora, nada de usar durante o dia, tá, galera? Assim, de bermuda, né? Com a vestimenta mais despojada Com uma bermuda e uma camiseta Eu acho que não combina, tá? Ele passa, assim, a impressão de você ser uma pessoa mais elegante, né? De trazer um certo requinte Você pode estar utilizando pra encontro também Eu acho que ele é tiro certo, tá? Ele agrada muito as pessoas Não recomendo um blind, tá? Eu recomendo que você conheça a fragrância primeiro E só pra ressaltar aqui pra vocês, galera Eu não tô mandando vocês utilizarem a fragrância como eu utilizo, tá? Eu sempre passo algumas dicas, né? Eu dou algumas informações De como a fragrância se encaixa melhor, tá? Qual o vestimento, né? Qual a temperatura Que no caso esse aqui é mais pra noite Mais pro frio Não vejo como perfume assinatura ainda Pra você utilizar aí durante o dia a dia Mas se você tem um perfume Que é utilizar um calor de 40 graus Sem camisa, de bermuda, descalço Fica a critério de vocês, tá, galera? Eu tô aqui passando algumas informações E não ordenando, não mandando Como vocês têm que utilizar o perfume de vocês Passando aí pras notas, né? Que eu separei pra fragrância Em questão de performance Eu vou dar uma nota 10 Olou, Qualys Porque é uma nota tão alta assim Galera, eu já ia esquecendo de falar pra vocês Então eu vou ressaltar aqui Ele é em concentração Eau de Parfum E faz juiz, sim, a um Eau de Parfum, tá? Por isso que ele ganhou a nota máxima Ele vai projetar por volta de 3 horas Mais evidentes, tá? Não é um perfume bomba Que chega chegando Ele não tem essa proposta Mas é um perfume Que não te abandona em nenhum momento, tá? Por toda a vida dele Você vai estar sentindo essa fragrância Só que ele é mais explosivo, né? Mais agressivo Nessas 3 primeiras horas Onde uma pessoa aí Que vai chegar pra conversar com você Numa distância de 1 metro 1 metro e meio Vai sentir, né? Se você passar por alguém Vai deixar um rastro legal aí Não aquele rastro que A pessoa tá a 5 metros 10 metros de você E tá sentindo perfume Não é isso Mas ele marca a presença, sim, tá? E vai fixar aí por volta de 12 horas Tranquilamente, tá? Você vai estar sempre sentindo O cheiro do perfume Ele gruda na sua pele Ele não te abandona Em alguns testes Ele até passou disso Muitas pessoas também falam Que ele fixa 13, 14, 15 horas Mas as 12 horas que ele chegou Foi bem tranquilo na minha pele E não ficou devendo nada Em questão de performance Partindo aí pra originalidade Eu vou dar uma nota 8, pessoal Ele não é cópia de nenhum outro, tá? Essa nota de iris Me trouxe, sim, a referência Do Valentino Homem Intenso Por isso eu resolvi dar essa nota 8 Mas ele continua sendo, sim Um perfume exclusivo, tá? Um perfume criação própria Um perfume que tem vida própria Mas eu achei que uma nota 8 Tá de ótimo tamanho Em versatilidade Eu também vou dar uma nota 8, pessoal Infelizmente não é tão versátil assim Como eu disse anteriormente Pra vocês, tá? Não dá pra ficar usando Pro trabalho, assim Durante o dia Com uma assinatura Aconselho em ocasiões, assim Mais formais, né? Mais à noite Em climas mais frios Em temperaturas mais baixas Eu acho que ele vai super bem, tá? Uma ida no shopping Um cinema, né? Um jantar romântico Pra balada Eu não acho que ele é tão despojado assim Mas dá pra utilizar também, tá? Se você tem e gosta Fique à vontade E pra fechar aí na aroma Ele também vai ficar com uma nota 10, galera Um perfume muito elegante, né? Sofisticado A galera gostou demais aqui em casa Os testes que eu fiz Todo mundo elogiou No trabalho As pessoas gostaram Agrade em cheio O público feminino, tá? Como eu disse Ele é considerado aí compartilhável Mas eu acho que ele tem Uma pegada mais masculina Mas se você é mulher E gosta de utilizar Sem problemas, tá? Na nota final Ele ficou com uma nota 9, né? Uma nota bem bacana Bem alta Mas merecidamente Porque é um perfume extraordinário, galera Então quem quiser adquirir Espera que em breve Ele vai ser relançado Ué, ué? Se não for descontinuado Calma, galera Ele vai ser relançado Com um novo frasco Uma nova caixa Uma nova embalagem Mas a fragrância Vai ser exatamente a mesma Não vai ter perda de qualidade, tá? Eu conversei com o Gabriel Ele confirmou isso Ele falou que vai ser Uma reformulação Apenas na embalagem Na apresentação da fragrância Eu sei que vocês estão ansiosos Como eu também tô, né? Pra saber como vai ficar A caixa e o frasco, né? Então aguarde aí Que já já Ele vai ser relançado pra gente Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido bastante esse vídeo Quem ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí Pra estar me ajudando no crescimento Já deixa o seu like E não esquece também De clicar no sininho de notificações Pra você receber o aviso De todos os vídeos Que eu postar aqui no YouTube Assim você fica por dentro de tudo E não perde nada Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Por todo o carinho Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo